Qual são as coisas que eu não quero Fazes tudo aquilo que eu não quero Só eu esta mulher, só eu esta mulher E fazes tudo o que eu não quero É só essa mulher, é só essa mulher A portuguesa é a mais linda É engraçada quando o sol da pancinha É uma francesa tão limpeirinha É porque cheira como povo a ver o bem A portuguesa tem mais amor Tem mais ressura os beijinhos que há de dar Há outra mãe, há sim senhor Uma mais linda que a portuguesa não há A portuguesa é a mais linda É engraçada quando o sol da pancinha É uma francesa tão limpeirinha É porque cheira como povo a ver o bem A portuguesa tem mais amor Tem mais encantos beijinhos que há de dar Há outra mãe, há sim senhor Uma mais linda que a portuguesa não há Mais uma vez aí só A portuguesa é a mais linda É engraçada quando o sol da pancinha Há outra mãe, há limpeirinha É como a flor, é como a flor do meu banheiro A portuguesa tem mais amor Tem mais encantos beijinhos que ela dá Há outras mãe, há sim senhor Uma mais linda que a portuguesa não há Há outra mãe, há sim senhor